Fala, galera! Beleza? Aqui é o Flareon, e hoje retornamos aqui com mais um episódio de Create Arcane Engineering. E, primeiramente, galera, foi mal de verdade, mano. Eu vi os comentários aí do último vídeo. Como eu disse, eu não tô conseguindo responder todos, porque, cara, valeu de verdade todo mundo, inclusive, mano. Tem muita gente comentando em vários vídeos, então é meio difícil de responder todos. Mas do último vídeo, pelo que eu vi, galera, é o seguinte, vocês comentaram muito o seguinte, cara. Pô, Flareon, parece que você pulou um episódio, mano. Você construiu essa farm muito rápido. A parte da construção da farm que você cortou do vídeo e eu não entendi nada. Impressão minha ou ele pulou um episódio, pô, porque a farm ficou muito diferente, não sei o quê. Mas é o seguinte, galera, como eu disse, certas partes dessa farm aqui eu cortei, sim, que foi o quê? Foi a parte de, tipo, ligar as esteiras, né? Eu já comentei isso no último episódio, mas rapidinho, né? Colocar todas essas pumps aqui pra rodar tudo. Isso aqui eu cortei do vídeo, sim. Essa farm aqui de Cubble Generator também eu cortei do vídeo, porque a gente já tinha feito uma ali, né? Enfim, eu entendi o que vocês falaram, foi mal. Realmente eu cortei muito parte do vídeo, então eu vou melhorar isso daí. Eu achei que daria pra dar essa cortada porque seriam coisas repetidas, mas eu já entendi o recado. Valeu todo mundo que comentou, como eu já disse. Eu vou fazer umas timelapses que eu acho que vocês acham mais legal também, né? Mas beleza? Com isso em mente, então, bora lá pro episódio de hoje, que vai ser um episódio um pouquinho diferente, digamos assim. Porque, novamente, a gente fez uma live. Comentei no último vídeo, né? Link sempre na descrição, cara. Fizemos uma livezinha lá. E eu fiz duas mega construções aqui. Mas relaxa, mano. Não precisa se desesperar. Eu já vou te explicar tudo certinho aqui. Essa farm aqui, galera, é praticamente aquela farm de pedra que a gente tinha aqui. Lembra que eu falei que a gente ia precisar de muita clay, né? Pra fazer aquela nossa construção, a nossa base gigantesca. Então, eu dei uma pequena agilizada no processo. Eu fiz uma cobblestone generator gigantesca. E a parte aqui de tritura areia também tá muito grande. Só que isso aqui tá bem ruim. Já vou explicar pra vocês, mas essa farm aqui é praticamente a farm que a gente tinha aqui. Eu só mudei ela de lugar porque eu preciso de uma produção gigantesca de areia, de clay, etc. Tá ligado? Então, por isso que eu fiz isso daqui. E aqui do outro lado, cara, a gente fez uma pequena produção de ferro que é a mesma coisa. Você só tem que esfriar a gravel que você pode pegar iron nugget, beleza? Também não tá das melhores, tá ligado? Mas é o que tá tendo aí. Mas eu quero dar uma melhorada nisso tudo aqui hoje, galera. Eu quero melhorar, primeiramente, a nossa parte aqui da geração de clay. Eu vou parar um pouquinho a nossa produção, né? A nossa progressão aqui nas missões, aqui do capítulo 2. A gente tem algumas coisinhas pra fazer aqui ainda, mas hoje eu vou fazer isso, beleza? Eu, primeiramente, quero melhorar essa produção aqui de clay, tá? Como que a gente vai melhorar tudo isso? Galera, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, se a gente pegar gravel, tacar na millstone, a gente tem 33% de chance de conseguir uma areia, tá? Essa areia, quando a gente esfria ela, a gente tem uma chance de 25% de conseguir uma clay. Ou seja, mano, é um processo bem ruim, digamos assim. Porque é 25% de chance de pegar clay e 33% de chance de pegar areia. Ou seja, cara, é bem, tipo assim, é chance sobre chance, então acaba que fica bem baixa essa chance. A gente tá produzindo, tipo, muita areia, só que pouca dela tá virando clay, tá? Pra gente melhorar isso, cara, tem uma coisa bem simples que a gente pode fazer, que é pegar a nossa gravel e tacar numa crushing wheel. Tá? A crushing wheel, ele tem 100% de chance de vir areia e ainda 5% de chance de vir clay, tá? Então é bem legal, é bem interessante isso aqui. Eu vou querer trabalhar com as nossas crushing wheels hoje pra gente melhorar a nossa produção de areia. Então vamos lá, vamos fazer isso. E outra coisa, galera, bem interessante que uma galera da live comentou o seguinte, mano. Vou até pedir pra vocês aqui o que vocês acham de eu fazer uma minissérie aqui no canal, sem interromper a frequência dos vídeos. Vão ser uns vídeos secundários, digamos assim, ensinando a mexer nas coisas básicas do Create. Um exemplo bem besta aqui pra vocês. Como funciona as cogwheels, como gerar força, como funciona certa máquina do Create, como fazer uma máquina de, sei lá, uma máquina gigante do Create. Vocês acham que seria legal um mini tutorial de como usar o Create, mano? Deixa aí nos comentários aí que eu vou estar vendo, tá? Porque se vocês acharem legal, eu vou estar fazendo com certeza, beleza? Ensinando, tipo, como funciona cada maquininha, como que pega cada coisa. Eu acho que vai ser minimamente interessante aí pra gente, beleza? Mas antes da gente partir pra farm, galera, tem uma outra coisa que a galera da live também comentou que foi muito massa. Se eu não me engano, foi o mano Windows que comentou. Então, brigadão, velho. Na moral, isso aqui é muito bom. Que é o seguinte, galera. Aqui, em alguns modpacks, quando a gente tem o Create, a gente tem uma mistura do Create com o Airs Novel, tá? A gente tem aqui o Starbuncle, que é um bichinho do Airs Novel, tá ligado? Você encontra ele aí pelo mapa e você consegue colocar ele dentro de uma roda do Create. Eu sabia que isso aqui existia, né? Isso aqui, pô, você sempre vê por aí, você pega como loot, mas você acaba ignorando porque ele gera 256 de SU. É uma força de uma roda d'água, tá ligado? É bem, né? Bem meia boca, digamos assim. Porém, o mano Windows comentou que é o seguinte, se a gente colocar um bloco de ouro aqui na frente, de 256 SU, olha isso. Ele vai pra 2048 SU, cara. Ou seja, 10 vezes mais força. Esse carinha aqui, desse jeito, com esse bloco de ouro aqui na frente, ele gera força equivalente a 4 rodas d'água dessa daqui. Mano, isso é muito forte, isso é muito bom. Então, aquele carinha ali, véi, é bem roubado. Dá pra você usar isso daqui e diminuir bastante as suas farms porque você não precisa daquelas rodas d'água gigantescas, tá ligado? Fica a dica aí pra vocês. A única coisa desse carinha aqui que é um pouquinho chata, digamos assim, é o seguinte. Pra fazer ela é um pouco difícil. Você precisa de Starbuncle Shard. Pra pegar esses Starbuncle Shard, você precisa pegar um Iron Nugget e entregar pro Starbuncle, que é aquele bichinho, né? Ele fica aí pelo mundo, você encontra ele, você dá um Nugget de ouro, ele vai te dropar um ou dois desses Shards aqui, beleza? Como eu falei, eu ganhei esse carinha aqui na missão, então, véi, pô, só vantagem, tá ligado? Eu até olhei pra ver se eu não tinha mais, cara, mas eu realmente não tenho, eu só tenho um. Enfim, eu vou correr atrás de mais desses carinhas porque eles são muito bons, véi, de verdade mesmo. Revirei os baús aqui, não achei, mas enfim. Bora prosseguir pra aquilo que a gente quer, que como eu falei, a gente vai fazer nossas Crushin' Wheels. Isso aqui também eu não vou demorar muito, vai ser bem rapidinho, porque a Crushin' Wheel a gente precisa de bastante Brass. Então, bora dar uma automatizada nesse Brass, do jeito meio diferente, digamos assim. Pra fazer o nosso Brass, galera, eu nunca foquei muito nisso daqui porque a gente não tinha chego até aqui. Os únicos Brass que eu tinha, eu ganhei em missões, como eu falei pra vocês, né? Mas pra fazer ele é até que ok, mano, a gente consegue fazer. A gente precisa de Kinetic Mechanism, que a gente já tem, é da nossa Farm Tier 1. A gente pode estar utilizando essas duas receitas aqui, que por exemplo, aqui a gente utiliza dois Electron Tube, que a gente fez no último vídeo, e aqui em cima a gente utiliza um Variable Card do Integrated. Essa receita, eu acho que ela é a mais fácil que tem, porque o Variable Card é muito simples de fazer, mano. Então, eu acho que vale muito a pena a gente estar fazendo essa receita aqui com o Variable Card, do que, por exemplo, usar dois Electron Tube, que é um pouquinho mais dificilzinho de fazer, né? Vamos usar só um aqui e um Variable Card, tá? A receita do Variable Card, galera, é tão roubada, mano, que você pode vir aqui e você pega vários desses carinhas aqui, que você deve ter também na sua plantação aí de Main Reel. A minha plantação tá parada faz muito tempo e eu já tenho muito desses carinhas aqui, então é bem de boa de conseguir, e com nove desses carinhas e um incrível papel, você faz 24. Ou seja, mano, você consegue fazer 24 Precision Mechanism com uma receita dessa só, tá ligado o que eu falei, mano? É bem roubado, compensa muito estar fazendo ela. Eu vou fazer aqui, ó, tipo, mano, dois packs e um pouquinho, tá? Como a gente não tá utilizando o Integrated ainda, esses carinhas a gente pode utilizar aqui mesmo. Não vai fazer falta, tá ligado? E agora é só juntar com esse maninho aqui. E também eu não mexi nessa parte aqui, né, cara? Eu falei que eu queria dar uma arrumada aqui em toda essa Farm Tier 2, mas não no tempo de fazer ainda. A gente focou na construção ali da... na fabricação, na verdade, da nossa clay. Então essa Farm Tier 2 aqui vai ficar aí pra ser arrumada mais pra frente, mano. Porque isso aqui vai dar um trabalhinho, né, cara? Tem que destruir, montar tudo de novo. Ai, ai, quer nem ver, mano. Mas aqui é bem tranquilo, eu vou só, tipo, inverter o movimento pra cá. Vou puxar essa cinta também, um, dois, três, que a gente vai precisar clicar com a mãozinha, né? A gente só faz essa Farm aqui com o Deployer e, né, é bem isso aqui, cara, tá pronto. Só colocar as mãozinhas aqui e mandar os itens entrarem aqui dentro. Como eu vou ter que reformular toda essa Farm, como eu falei pra vocês, eu vou fazer de um jeito bem simples, que é só colocar uns hoppers aqui em cima. Aqui em cima de preferência. E nesses hoppers eu vou colocar os itens nessa sequência aqui, né, Variable Card, tipo nesse primeiro. Vou colocar todos mesmo. Nossa, tenho 13 Electron Tube, mano. Vou ter que fazer mais, viu? Aqui vai os Electron Tube e aqui na outra, na última mãozinha ali, no caso, vai o nosso Screwdriver, que é a nossa chave de fendas, né? Daí vem aqui, faz a nossa chavinha de fendas, beleza? E tá pronto, né? A gente consegue fazer algumas Brass, né? Um Precision Mechanism, na verdade, né? Só coloca esse carinha aqui. Ela tem durabilidade, então a gente tem que trocar daqui a pouco. Ligar esse movimento aqui, que eu vou ligar dessa forma mesmo, ó. Aí, tacar os nossos Mecanismos Tier 1 aqui, que vai começar a fazer pra gente o nosso Precision Mechanism, né? Aí, ó. Que beleza. Tá pronto, tá? A gente vai precisar de bastante, cara. Então, como eu disse, vou ter que produzir um pouquinho mais de Electron Tube, né? E ok, cara. Eu acho que é só deixar rodando ali, que a gente vai acabar conseguindo. Mas, ó, deu 13 Precision Mechanism, a gente vai precisar de, mano, uns 50 e poucos, tá? Porque a gente precisa de 21 Mechanical Crafter e essa receita aqui faz 3, né? Então a gente precisa de bastante Brass aqui. Mas, eita, poxa, tá pegando fogo aqui. É só deixar rodando aqui, que a gente vai produzindo um pouquinho de Electron Tube, tá? Aí, ó, que coisa linda. Eu só preciso ficar abastecendo com ferro ali. E outra coisa, né? Aquela farm de ferro que a gente montou, que eu mostrei pra vocês agora há pouquinho, a gente vai precisar bastante dela aqui também, né? Porque a gente precisa de muito ferro nessa farm aqui, mano. Então, aquela farmzinha de ferro lá no fundinho lá, ó. A gente vai estar precisando bastante deles aqui, tá ligado? Pra produção dos Electron Tubezinhos aqui, ó. E eu acho que já é o suficiente, na verdade, né, cara? Eu tô me esquecendo que eu já tenho algumas no sistema, tá? Eu tô com 35 aqui. Eu devo ter umas 30 e pouquinhas no sistema também, que acabei não utilizando pra muita coisa, né, mano? Tá por aqui, ó, 36. Eu vou precisar juntar esse carinha com isso aqui, ó. 22 Breast Casing, cara. Muito roubado, mano. Então, falei, cara, as missõezinhas... Igual uma galera comentou também aí nos comentários do último vídeo, cara, essas missões deixaram o modpack um pouco menos punitivo, né, cara? É bem legal isso, ficou bem da hora. Gostei bastante das missões. Eu falei que elas eram roubadas aí no começo, mas, cara, o mano ali que comentou encaixou perfeitamente nesse comentário, velho. Falou que deixou as coisas menos punitivas e é verdade mesmo, viu? Ficou bem melhor de jogar, ficou bem mais da hora. Pô, eu não quero passar horas fazendo com a Gwill, fazendo shafts aqui, tá ligado? Então, essas missões entregarem isso pra gente é bem da hora, tá? Opa, não é aqui não, né? Eu preciso vir aqui e fazer um pouquinho de... Crafting Table, Breast Machine com Crafting Table, Mechanical Crafter. Perfeito. São 21. Ó, sobrou um ainda, maravilha. E agora é só juntar toda essa galera, tá? Eu vou estar fazendo esse carinha momentaneamente aqui por aqui, só pra gente fazer essa receita mesmo, porque eu quero puxar pra cá um puxadinho, puxar um puxadinho aqui pro lado da nossa base, porque aqui eu quero fazer tipo um mini galpãozinho, mano, pra gente ter sempre uma press, ter um mixer aqui perto de casa, tá ligado? Então, eu vou estar só puxando aqui pra gente fazer essa receita agora. Sai chato. Tá? Então, é só colocar esse carinha, colocar um bloco de ouro aqui, ele já começa a correr alopradamente, e aqui agora a gente começa a montar o nosso Mechanical Crafter, tá? Como eu disse, galera, se vocês querem ver mais ou menos como tudo isso funciona, deixa nos comentários que eu faço um mini guia, entre aspas, um mini tutorialzinho. Alguns vídeos, na verdade, do tutorial do Create, tá? Só deixa nos comentários aí que eu vou estar vendo, beleza? Mas aqui a gente vai montar esse carinha. Se eu não me engano, é aquela receita padrão, né? Aquele formato padrão, né? É 3, daí vem 5, mais 5, mais 5 aqui em cima, e por último, mais 3 aqui em cima, né? Só ligar esse rapaz aqui. Putz, eu tenho que diminuir a velocidade dele, eu acho? Acho que sim, né? Caramba, esse carinha aqui é meio meio esquisito, velho. Já que sobrou uma desse carinha aqui, eu vou estar fazendo um... Aqui, ó. Rotation Speed Controller, né? E essa região que eu fiz a minha base aqui é uma porcaria, mano. Não para de chover nunca, cara. Pô, acabei de dormir de novo, velho. Mas enfim, né? Conecta esses carinhas aqui. Ó, o ouro tem que ficar na frente dele ainda, inclusive, tá? Como o nosso amigo Windows descobriu isso, eu não faço a mínima ideia, mano. Mas já que ele descobriu, a gente vai estar utilizando aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Essa velocidade aqui já está muito boa, tá ligado? E foi mal, mano. O vídeo vai ter que ser na chuva hoje mesmo. Não tem o que fazer, não, velho. E aqui agora, só fazer essa receita uma vez, tá ligado? Stick e Cobblestone. Mano, sacanagem, né, velho? Muito fácil. A gente faz a nossa Crushing Wheel, né, mano? Só colocar aqui, vambora. Sticks no meio. E... Beleza. Temos a Crushing Wheel. Ah, até que foi fácil, mano. Achei que daria mais trabalho, pra falar a verdade. Mas foi, foi de boinha. Aí, ó. Boa. Segredo da nossa vitória tá aqui. Agora, eu preciso mudar essa farm aqui inteira de novo. Demorei um tempão pra construir ela, mas ok. Vamos lá. Vamos desmontar ela e fazer tudo isso aqui de novo, então. E beleza. Ah, já desmontei um pedaço da farm aqui. O que que eu vou ter que tá fazendo, na verdade? Ali em cima, a gente tem o nosso Cobblestone Generator. Aqui embaixo é onde a nossa Cobblestone é triturada e ela vira gravel. E aqui é onde ela vira areia. Então, na verdade, eu tenho que tirar essa parte aqui. Eu vou tentar não destruir essa parte aqui de cima, cara, porque... Ela é bem trabalhosa, né, mano? Eu teria que fazer, tipo, todos os Cobblestone Generator de novo. Então, eu vou tentar não destruir. Vou tentar reutilizar esse pedaço que eu tô utilizando aqui. E aqui, agora, na verdade, é só colocar uma esteira, né, mano? Coloca uma esteira aqui, ó. Passando embaixo desses fúneis... Fúneus! Fúneis! Hum... Na verdade, vou ter que fazer diferente, né? Vou ter que puxar um pra baixo, porque as Crush and Wheels elas são bem grandes, né, mano? Eu acho que eu vou ter que puxar esses carinhas pra cá, ó. Um pra baixo dos fúneis aqui. E, sei lá, vou colocar a Crush and Wheel bem aqui na frente. Assim, ó. Eu acho que vai funcionar, né? Pra quem nunca viu também, galera, a Crush and Wheel elas são duas, né, como eu falei pra vocês. e uma tem que ficar no sentido contrário da outra, né? Então, é só colocar, tipo, uma Gearbox aqui que ele vai funcionar, quer ver? É só colocar uma Gearbox aqui e colocar uma aqui. Eu acho que ele já funciona perfeitinho, né, mano? Espero que sim, na verdade. Aí, ó. Tá rodando tudo certinho. Liga o Cubble Stone Generator ali em cima de novo, beleza? Já vai começar a cair aqui a rapaziada. Só esperar a vontade deles aí, né? Aí, ó. Que maravilha, cara. Já tá fazendo areia que a gente tanto quer. Beleza, é isso aí mesmo, ó. Só mostrando aqui de novo. A Gravel cai, né? Ela vai pra lá, ela é triturada. E, cara, é muito rápido, mano. Não dá nem pra ver, tipo, como vem uma por uma, né, mano? Pô, é muito rapidinho, cara. Maravilhoso, cara. Não vou reclamar. É isso aí que eu queria mesmo. Tá perfeito. A gente só vai ter que cuidar agora das saídas secundárias, como, por exemplo, a Flint e a própria Clay que pode vir. Tá? Mas isso aí é de boa. Deixa eu só, né, desativar essa farm um pouquinho pra eu estar mexendo aqui. E aqui o jeito mais simples de cuidar dessas saídas secundárias. Como eu falei, é só tacar, tipo, uns Drawers, né? Não tem segredo, mano. Assim, né? Desse jeitinho já tá tudo resolvido também. Só coloca uns funeis aqui atrás e pronto, mano. A gente pode até colocar a farm pra rodar aqui de novo que agora a gente não vai ter mais nenhuma dor de cabeça, tá? Cara, muito bom. Muito rápido. E aqui agora é só terminar de fazer a configuraçãozinha que é o quê? Trazer um fan aqui, ele vai ficar resfriando a nossa areia e vai transformar em Clay. Né? Beleza. E aqui ficou bem interessante também porque a gente, tipo, só pede pra ele cair aqui, ó. Ó, vai começar a cair as areias e assim que essas areias virarem Clay, elas já podem entrar aqui nessa mesmo... Nesse mesmo Drawers aqui onde já tá vindo a Clay secundária que tá vindo da Crush and Will. Né? Ficou bem... Ficou bem da horinha. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou virar esse carinha aqui, ó. Para eu poder ver as Clay's ali, né? Então é só pedir pra entrar e, mano, pronto, velho. Ó, a gente tá com nove... Não, deixa eu colocar essas aqui junto, vai. Ó, duzentas e noventa e oito, digamos... Trezentas, vai? Vamos dizer que a gente tem trezentas Clay's. Daqui a pouquinho eu volto e eu vejo quantas que deram, né? Porque agora a gente aumentou nossa produção de Clay aqui muito, velho. Ficou muito, muito bom. Só preciso religar essa outra parte aqui agora que é a parte do ferro, né? E pronto. Maravilhoso. Tudo conectado. E... Ok. E aqui também, galera, fica um bom exemplo, tá? Se vocês quiserem aqueles pequenos vídeos, tutoriais, como eu falei, de como mexer no Create e tal, vai ser tipo esse coisinha de coisa que eu vou estar ensinando lá. Então deixa nos comentários aí, né? Só reforçando aquele pedido de antes. Se você quer ver ou não esse esqueminha, tá ligado? Então só comenta aí que tá tudo certo, beleza? E aqui, galera, tem uma outra coisa que eu vou estar querendo fazer provavelmente no próximo episódio eu não sei ainda. Mas o que eu quero comentar pelo menos com vocês aqui que é o seguinte. Cersei Jam Airs Noval. Esse carinha, dos comentários que eu vi, ele tá bem difícil de fazer. A farm dele tá tipo, mano, insana de difícil, tá? Então por isso que eu acho que eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Porque, como eu disse, pelo que me falaram tá bem difícil de fazer tudo isso daqui, tá? Ó, tá vendo? É um processo bem grande. A gente tem que fazer uma farm de Mage Bloom, a gente tem que fazer uma farm de Cersei Berry, tá? Mas por que eu tô comentando disso com vocês? Primeiramente, porque esse aqui vai ser o nosso próximo passo. E, segundamente, o Cersei Jam a gente utiliza pra fazer esse carinha aqui, que é o Integrational Mechanism. Tá? Esse carinha, ó, ele tá vendo? Ele precisa das coisas do Airs Noval e precisa do nosso Prestige Mechanism. Ele é bem importante pra gente, porque a gente vai conseguir fazer aqui, ó, Integrational Machine. E, né, tem várias coisas, várias máquinas, vários tudo que a gente pode fazer com esse carinha, mas o que eu mais tô interessado, o mais importante pra mim, digamos assim, é isso daqui, ó. Storage Terminal. Tá? Então, até onde eu sei, esse carinha é o que a gente vai estar utilizando como primeiro sistema de armazenamento aqui no Modpack. e ele tá bem difícil, como eu disse, pelo que me falaram, é uma farm um pouco longa essa do Airs Noval. Então, por isso que eu tô pretendendo deixar isso pro próximo episódio. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembra, mano, hoje à noite, eu sempre comento porque não custa nada reforçar, né, mas hoje à noite vai ter uma livezinha, como eu sempre digo, né, depois das 10, aquela live mais tranquila pra gente bater um papo, tá ligado? Então, se você tiver aí domingão sem fazer nada, dá uma passadinha na live lá, mais à noite aí que a gente vai estar por lá arrumando aquela Farm Tier 2 ali que tá uma bagunça, beleza? Link na descrição da live, beleza? Então, é isso, galera. Obrigadão a todo mundo pela presença, pela companhia aqui no vídeo de hoje e, no mais, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e se cuidem. E é isso. Valeu, falou e eu fui. E é isso aí. E é isso, gente. Eu vou.